A CIDADE NO BRASIL O Senhor Jesus Cristo O mundo está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Não porque somos melhores que os outros, mas porque entendemos o padrão e o propósito do céu para viver na terra. Somos cidadãos dos céus na terra, portanto vivemos com Cristo uma nova mente. Para você acompanhar a mensagem e os versículos usados, separamos um esboço digital. Baixe agora mesmo no aplicativo Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store. É isso, cidadãos dos céus. Nós somos convidados a entender que a nossa cidadania não é terrena. Em Filipenses 3, versículo 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus. A igreja em Filipe, ela sabia bem o que era ser uma colônia. Assim como nós sabemos o que é ser colônia. Mas aqui na terra nós não somos colônia, nós somos colonizadores do céu, amém? Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, uma mentalidade diferente, que entende que nós estamos aqui para exercer um governo que não é terreno. Nós viemos do céu para trazer uma resposta para a terra. Quando você chegar no céu, você não está indo para o seu destino, você está voltando para casa. Ah, você não entendeu. Quando você chegar no céu, você vai estar voltando para casa. Aleluia. Você vai saber o que é o céu. Você não vai ter dificuldade. Eu creio que o que nós estamos vivendo aqui é um holograma do que vamos viver na plenitude, nas regiões celestiais. A terra, ela não é o lugar onde nós vamos permanecer. As colônias na época do apóstolo Paulo não eram colônias como a gente imagina, como o Brasil foi. Eram colônias fortes, eram comércios fortes. E essas colônias, elas se tornavam pontos de estratégia militar. E é exatamente isso. Nós estamos aqui de passagem e não estamos aqui de passeio. Fala assim, eu estou de passagem e não de passeio. É diferente, você está passando por aqui, mas aqui é zona de guerra. Nós estamos com uma mala na mão esperando Jesus voltar e uma espada na outra. Porque enquanto ele não volta, nós estamos lutando. Enquanto ele não volta, nós estamos guerreando. O pastor Carlito Paz, nosso pai espiritual diz, a vida cristã não nos faz melhores do que os outros, mas nos faz de forma diferente. Porque entendemos o padrão e propósito do céu para viver na terra. Então estamos vivendo essa série, Cidadãos dos Céus. Na semana passada, nós falamos sobre a nova vida. Hoje, a nova mente. E nós vamos seguir com os seguintes temas. O novo comportamento, a nova atitude, a nova canção, a nova esperança. Eu quero ler com você, aqui me veio, quanta gente estava cantando aquela canção do peregrino. Que o peregrino, na época do Antigo Testamento, o peregrino, ele era alguém que desejava estar no templo. E era muito louco, por quê? Ele precisava se deslocar quilômetros. Ele passava cidades para poder chegar no templo. E alguns até imaginavam, eu queria ser aquele pássaro que dorme no templo. Eu queria ser aquela andorinha que encontrou o lugar para dormir. Você sabe quem é que somos nós? Somos aqueles que estão caminhando pelo deserto da vida. Caminhando por cidades. Mas a nossa cabeça está no templo. O meu desejo é estar na presença. Você recebe isso? Essa é a nossa mentalidade. Uma mentalidade que não fica aprisionada pelas circunstâncias à nossa volta. Em 1 Coríntios 2, versículo 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo muda tudo. Muda completamente a nossa forma de viver. O seu mundo é do tamanho da sua mente. O que você pensa. A forma como você vê a vida. Isso está muito relacionado com a forma como você pensa. A forma como você pensa vai moldar as coisas à sua volta. Cris Valonton diz o seguinte. Você sabe que tem a mente de Cristo quando o impossível parece racional. Você sabe que tem a mente de Cristo quando o impossível parece racional. Faz sentido coisas impossíveis. Faz sentido acreditar em coisas impossíveis. Como saber se a sua mente é a mente de Cristo? O que deve ocupar a sua mente? Paulo ainda, escrevendo a Filipe, ele vai dizer ao povo que estava em Filipe. Finalmente, irmãos. Tudo o que for verdadeiro. Tudo o que for nobre. Tudo o que for correto. Tudo o que for puro. Tudo o que for amável. Tudo o que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor. Pensem nessas coisas. Uau! Nosso Pai sempre nos ensina uma coisa. Que nem tudo é sobre ser certo ou errado. Tem hora que é sobre prudente ou imprudente. Porque certo ou errado, às vezes você está andando no limite do certo. Mas não é prudente andar no limite. Está até certo. Mas não há prudência. Quando nós caminhamos, baseado nesses parâmetros de Paulo. Nós vamos vivenciar uma vida sábia. Uma vida na mentalidade do reino. Eu quero trazer essas expressões. A primeira é verdadeiro. Vem de aletes. Aleteia no grego. Que significa o caminho verdadeiro. Aquilo que é sincero. Se há verdade no seu pensamento, continue pensando nisso. Mas há uma segunda característica. Nobre. Vem de seminos. Que significa venerável. Caráter de honra. O seu pensamento tem que ter aroma de realeza. Ele tem que ter características de realeza. Porque nós pensamos como o rei dos reis. Senhor dos senhores. Vai uma outra expressão. Correto. Vem de dikaios. Que significa agir inteiramente conforme a vontade de Deus. Uau. Ainda. Puro. Agnos. Significa separado dos prazeres carnais. Sem manchas ou sem falhas. É aquilo que está completamente puro. O branco. Aquele branco quando você vê e não tem nenhuma mancha. Ele é puro. Ele lembra a pureza. Amável. Vem de aceitável e agradável. Aquilo que produz agradabilidade. Boa fama. Eufemos. Aquilo que gera esperança. O seu pensamento precisa ter esperança. Tem pessoas que já desistiram na mente. Já desistiram de acreditar. Já desistiram de sonhar com algo novo. Não podemos desistir de sonhar. Fala assim. Eu não desisto. De sonhar. A palavra de Deus diz que quando José chegava próximo dos irmãos dele. Os irmãos deles diziam. Lá vem o sonhador. Ei. Você é daqueles que sonham. Você é daqueles que não desistem. E as pessoas vão dizer. Lá vem o sonhador. Porque você guarda a promessa. Você guarda a essência do céu. E quem é movido pela essência do céu. Crê que coisas grandes estão prestes a acontecer. Eu creio. Eu creio. Excelente. É uma outra característica. Vem de areter. Excelência moral. É quando o seu pensamento está harmonizado com a sua ação. A sua atitude. E a última característica. É digno de louvor. É painos. Que é recomendado. Você recomenda o seu pensamento. Tinha filmes antigamente. Que falavam. De você ouvir o pensamento do outro. Já imaginou gente? As pessoas ouvindo o nosso pensamento. Tava tristeza às vezes. Se as pessoas pudessem ouvir o que a gente pensa. Essa palavra aqui é mais ou menos essa. Você recomenda a sua mente para alguém? Você diz assim. Pode ter a minha mente. Meu Deus. Será? Será que a gente teria coragem de fazer essa recomendação? A palavra de Deus diz. Se você puder recomendar a sua mente. O que você está pensando. Está bom. O que você está pensando tem a ver. A qualidade dos nossos pensamentos revela quem governa a nossa vida. No capítulo 2. A primeira carta de Paulo aos Corintios. O apóstolo dá continuidade à discussão do evangelho e da sabedoria do homem. Alguns cristãos de Corinto admiravam as filosofias humanas. Talvez pelo discurso de Apolo. Eles até pensavam que isso seria algo interessante. Eles achavam é bom o homem. É bom a igreja se utilizar da sabedoria humana. Mas Paulo escreve o seguinte. Pois Cristo não me enviou para batizar. Mas para pregar o evangelho. Não com palavras de sabedoria humana. Para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Uau. Esvaziar a cruz é privá-la da sua força. É retirar a utilidade e o poder dela. Ô gente. A cruz não é algo bonito. A cruz em si. Ela é uma referência de sofrimento. Da maldade do homem. Quem é que crucifica uma pessoa? Pessoas más. O que torna a cruz bela é o fato de que a gente deveria estar lá. E o rei dos reis, senhor dos senhores, se fez carne. Habitou entre nós e foi para a cruz do calvário. A beleza da cruz não é a maldade do homem. Mas a bondade de Deus se fazendo justiça por nós. Nós temos uma cruz aqui. Não por causa do homem. Mas por causa de Deus. Faz sentido para você? O que é uma cruz sem Cristo? Um lugar de sofrimento e maldade. Mas um lugar sem poder. Não são os nossos pensamentos que são poderosos. Mas onde eles estão fundamentados? Onde está fundamentado o seu pensamento? Existem dois tipos de pensamento. Existe a mente juiz. Que é aquela que governa a sua vida. Ela é o magistrado da sua vida. Ontem eu estava ministrando no Eleve A3. E eu disse uma coisa. Que tem horas que a gente está lutando pelos nossos direitos. Mas a gente se esquece. Que foi por causa de uma injustiça. Que todos nós fomos justificados. Tem horas que eu preciso perder o meu direito. Para justificar uma população. Para justificar uma família. Para de lutar pelo seu direito. Luta pela justiça do céu. Convém que Ele cresça. E que a gente diminua. É sobre Ele. É para Ele. É por causa dEle. Porque quando Ele senta na mesa. As nossas diferenças somem. Quando Jesus chega. Todo o restante não faz mais sentido brigar. Essa é uma mente que Deus não quer para nós. Uma mente juiz. A nossa mente tem que ser uma mente serva. É a mente que se ajoelha diante do Senhor e de Jesus. E fala assim. Governa. Essa vida. Uau. Você pode declarar isso? Jesus. Governa. Os meus pensamentos. Aleluia. Em 2 Coríntios 10.5. A Bíblia já nos traz isso. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta. Contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento. Para torná-lo obediente a Cristo. Uau. Já consegue imaginar? Os seus pensamentos sendo ali. Aprisionados. E sendo levados diante de Jesus. E sendo colocados diante dos reis e dos reis. E ele falando assim. Se ajoelha. É Jesus dizendo para os seus pensamentos. Eu governo essa vida. Pode se ajoelhar diante de mim. A neurociência. Ela comprova algumas coisas. Eu queria te ajudar a entender. Existem duas coisas diferentes. Mentalidade é uma coisa. Pensamento é outra. E muitas vezes a gente está tentando mudar o pensamento. Sem mudar a mentalidade. E eu quero te dizer que é impossível. E eu vou te explicar o porquê. A medida em que você vai pensando em algo. A medida em que você estimula a sua mente a pensar em algo. Estruturas no seu cérebro são formadas. E é comprovado cientificamente. Que essas estruturas são até mesmo físicas. E essas estruturas que vão sendo formadas. Elas vão criando uma espécie de parede. É como se você fosse construindo um ambiente. Agora preste bastante atenção. O seu pensamento. Ele mora dentro da sua mentalidade. Só tem um jeito. Só tem um jeito de mudar o seu pensamento. É destruindo a mentalidade. E aqui tem uma coisa muito poderosa. Que eu creio que Deus deseja liberar nessa manhã. Você não está aqui por acaso. Tem pensamentos que você está tentando mudar há anos. E não consegue mudar. E você não sabe por que você não consegue mudar. E Deus está dizendo nessa manhã para você. Eu trouxe uma porção do céu. Que é capaz de destruir a sua mentalidade. Para reconstruir uma mentalidade forjada a partir da palavra. A palavra de Deus nos diz que precisamos fazer ragá. Ragá é meditação. É estimular a sua mente a pensar no céu. Para que as estruturas do seu pensamento sejam a partir do céu. E toda a sua mente seja conduzida a pensar na perspectiva do reino. Eu queria nessa manhã orar por você. Eu queria que você. Se você crer nisso. Você colocasse a sua mão sobre a sua cabeça. Agora nessa manhã. Põe a sua mão sobre a sua cabeça. E juntos nós vamos orar. Fazendo essa oração. E pedindo ao Espírito Santo. Para desconstruir toda a mentalidade. Que não vem do Senhor. Querido Espírito Santo. Eu creio. Que o teu poder. É capaz de destruir. Destruir mentalidades. Que foram construídas a partir de mentiras. A partir de uma perspectiva terrena. Que ainda não foram invadidas pelo céu. Nesse momento agora. Nós declaramos Senhor. Que toda a mentalidade que não vem de ti. Caia por terra. Em nome de Jesus. Nós cremos. Que o Senhor está fazendo coisas novas. E a nossa mente será invadida pelos céus. Ah Espírito Santo. Quebra. Assim como o Senhor quebrou as muralhas de Jericó. Com apenas um grito. De libertação e de louvor. Nós cremos. Que nessa manhã. Muralhas estão caindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Você recebe isso? Aleluia. 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 Eu quero trazer alguns princípios espirituais. Que vão nortear a partir desse capítulo. Onde Paulo está falando sobre a diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria do céu. Você tem a mente de Cristo. Então. Primeiro princípio. Amplie o seu temor ao Senhor. Em 1 Coríntios 2, versículo 3. E foi com fraqueza. Temor. E com muito tremor. Que estive entre vocês. É interessante. Que quando você lê Paulo falando isso. Parece que ele era uma pessoa tímida. Parece que ele tinha dificuldade de falar. E isso não é uma verdade. Há. Há evidências. De que Paulo trocava cartas. Com o maior filósofo do império romano. Romano daquela época. Que era Sêneca. Há indícios. Sabe por quê? Porque provavelmente se Paulo. Não fosse o homem de Deus. Como ele foi. Certamente ele seria um dos filósofos estudados. Por todos nós. Nas escolas. Sabe? Deus estava trazendo algo novo. Mas era necessário quebrar um cesto diferente. Eu quero te mostrar aqui algo importante. A sua fraqueza. Não é onde você não pode. Mas é onde você pode. A sua fraqueza. É o lugar onde você pode realizar. Sabe por quê? Porque Jesus quando chamou Judas. Ele colocou Judas para administrar o recurso. Provavelmente Judas era o melhor administrador dos doze discípulos. E ele colocou na mão. Administre isso. Mas sabe o que Judas fez? Roubava Jesus. Porque ele pegava o recurso. E tirava parte para ele. Ele queria retirar parte para ele. E aí você pergunta. Mas eu não estou entendendo. Você sabe o que é a fraqueza? É todo lugar onde você acha que pode fazer sem Deus. Paulo disse. Eu fui perante vocês com fraqueza. Porque onde você é fraco. Ele te faz forte. A sua maior fraqueza. É onde você acha que pode. E segundo Coríntios 12 e 10. Por isso, por amor de Cristo. Regozijo-me. Nas fraquezas. Nos insultos. Nas necessidades. Nas perseguições. Nas angústias. Pois quando sou fraco. É que sou forte. A palavra fraqueza. De asteneia. Significa que. Você está vulnerável. Você está vulnerável. Onde você acha que pode realizar sem Deus. A sua fraqueza. Não foi projetada. Para que você. Realize sozinho. Mas para que você. Dependa de Deus. Eu estava aqui. Enquanto a gente estava adorando. Eu estava pensando. Paulo. Poderia ser. Um dos maiores escritores. De filosofia. Eu dou aula de filosofia. E eu fiquei imaginando. Se Paulo. Fosse um dos maiores escritores. Ou talvez um dos maiores filósofos. Do seu tempo. Junto com Sêneca. E outros. Ele estaria registrado. Na história. Nos livros de história. Mas não estaria registrado. No livro dos céus. Tem hora que você vai precisar escolher. Eu quero ser registrado. Na terra. Ou eu quero ser registrado. Pelo céu. O que você está buscando. É uma ambição. Ou o que você está buscando. É uma visão. Quem é que está governando. O seu coração. Uma mente governada pelo céu. Não é autônoma. Mas dependente de Deus. O segundo princípio. Revele o poder de Deus. Por meio. Das suas palavras. No versículo 4. Minha mensagem e pregação. Não consistiram de palavras. Persuasivas. De sabedoria. Mas consistiram. De demonstração. Do poder. Do espírito. Não são palavras. Não são pensamentos. É poder. Eu acredito. Que quando nós acessamos a sabedoria. A palavra Sofia. Exatamente isso. Essa sabedoria. É acessar a ética do céu. É viver a partir da perspectiva do céu. É desafiador. É desafiador. Porque quando nós pensamos na perspectiva do céu. Muitas vezes nós estamos olhando numa questão terrena. E você está olhando as coisas a sua volta. E você fala assim. Como assim? Não tem como. Não tem como. Eu quero te dizer uma coisa aqui. Deus não vai adequar. O que ele tem para você. De acordo com a mentalidade que você tem aqui. O que ele tem para você é maior. Do que você pode pedir. Imaginar. Sonhar. Mente nenhuma imaginou. O que Deus reservou para você. Só tem um jeito de você acessar isso. É falar assim. Senhor. Eu creio. Que o Senhor fará coisas grandes. Paulo estava falando sobre o dúnamis. Essa palavra dúnamis. Ela tem um significado grande. Ela significa. Poder que é dado a uma pessoa. Ou uma coisa. Poder para realizar milagres. Poder para ter excelência moral e na alma. Poder de influência própria. De quem é próspero e rico. Poder baseado em exércitos, forças e multidões. Quando a nossa mente é governada pelo céu. A nossa boca também se torna fonte de vida. E as nossas palavras ativam algo na terra. Há alguns anos. Há alguns anos. Deus trouxe o meu coração. De que ele construiu o mundo inteiro com as palavras dele. E nós construímos o nosso mundo com as nossas palavras. Tem hora que a nossa declaração não ajuda. Tem hora que aquilo que a gente fala desconstrói. Eu quero te pedir uma coisa nessa manhã. Não desconstrua com a sua boca aquilo que você construiu com o seu joelho. Tem horas que aquilo que você está falando é contrário. Aquilo que você está orando. E nós precisamos declarar com a nossa boca o que a nossa fé vê. E não o que os nossos olhos veem. Você tem a mente de Cristo então. Seja conduzido em liberdade pelo Espírito. Todavia como está escrito. Olho nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu. Mente nenhuma imaginou. O que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós. Por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas. Até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Ao contrário dos sábios desse mundo. Que não conseguem entender a grandeza da revelação de Deus. Deus ele abençoa as pessoas. Tem gente que acha que você acessa a sabedoria do céu sendo alguém que estuda, 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 estuda. Olha, eu quero te dizer uma coisa. O estudo é importante. Mas ele não é tudo. E de longe. Eu gosto muito da frase de Charles Adon Spurgeon. Que ele dizia o seguinte. Se você procura Deus subindo a escada do conhecimento. Desce que ele está te esperando lá embaixo. Deus, ele não tem e ele não precisa de uma mente autônoma. Que acha que eu consigo lendo num livro todas as coisas. Não tem a ver com a sua capacidade, mas com a sua rendição. Não tem a ver com a sua condição de conseguir chegar até ele. A expressão revelou significa descortinar. Imagina aqui comigo. Você está junto aí comigo? Imagina só. Você está olhando aqui para mim. Eu estou na minha casa. E aqui tem uma cortina. Está bom? Estamos juntos? Você está tentando ver o que está lá dentro da minha casa. Mas não consegue ver. O que é revelação. É quando eu pego e abro a cortina. Só uma pessoa pode abrir a cortina. Aquele que já está no ambiente. A revelação não é a sua capacidade de abrir a cortina. É a sua capacidade de ver aquilo que Deus abriu. Mas não é uma capacidade humana. É Ele que revela para você. É Ele que mostra para você. É quando Deus abriu o céu. Ei, os céus estão abertos. Deus revelou tudo para você. Quando você abre a palavra de Deus. Ele está dizendo. Eu abri a cortina. Está tudo acessível. Olho não vê. Mente não entende. Ouvido não ouve. Somente o Espírito pode revelar. Em João 3, versículo 8. Jesus disse para Nicodemos. O vento sopra onde quer. Você o escuta. Mas não pode dizer de onde vem. Nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O Espírito não pode ser controlado. Você não é um barco a motor. Você é um barco a velas. Você pode dizer assim. O Espírito Santo. Guia. Os meus pensamentos. Uau. Você sabe o que que às vezes a gente tenta fazer? A gente tenta enquadrar Deus dentro do nosso pensamento. Se o seu Deus se parece muito com você. Ele pode acabar sendo você mesmo. Se toda vez que você lê a Bíblia. Você fala assim. Sabia. É isso. Não. Quando você abre a Bíblia. Você fala. Uau. Eu preciso mudar. Tem a ver comigo. Certa vez um pregador. Um dos tradutores da NVI. Ele foi pregar na igreja. E ele pediu para a esposa dele. Dar um big de um beijo de batom. Assim. Plá. No rosto. E ele foi ministrar na igreja. E aí ele com aquela marca de batom. E as pessoas. Ficaram angustiadas. Com aquela marca de batom. No rosto dele. E falaram assim. Alguém parou e falou assim. Pastor. Você está com a marca de batom. Quem que você acha que fez isso? Uma criança. Claro. Criança tem coragem de falar. Os outros ficam rindo. Falou. Pastor. Você está com a marca de batom. Marca de batom. Aí ele falou. Mas eu não estou vendo. Mas está. Ele falou. Eu não estou vendo. A criança morava do lado da igreja. Ela saiu correndo. Pegou o espelho. E falou. Está aqui. Pastor. E ele pegou o espelho. E ele fazia assim. Mas eu não estou conseguindo ver. Ela falou. Por que você está olhando o espelho errado? Então a criança ajustou o espelho para ele olhar. Ele falou. Ah. Agora eu consegui ver. E então ele disse. Tem muita gente que abre a Bíblia. E fica falando. Tem a ver com outro. Tem a ver com aquele irmão. Mas não pensa. Tem a ver comigo. Toda vez que você abrir a Bíblia. Fala assim. Senhor. O que eu preciso mudar? Qual é a marca de batom no meu rosto? Que está me deixando envergonhado diante dos outros e eu não estou vendo? O que é que eu preciso mudar em minha vida? Você tem a mente de Cristo. Então desfrute da grandiosa bondade de Deus. No versículo 12. Nós porém não recebemos o Espírito do mundo. Mas o Espírito procedente de Deus. Para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. A nossa mente não pode ser influenciada pelo Espírito desse mundo. Jesus abriu mão de tudo. Ele esvaziou-se. E ele se humilhou. A chave para a mentalidade do céu. Está na graça de Cristo e Jesus. É uma coisa muito poderosa. A palavra graça significa abundância de bondade. Significa estar cheio de bondade. Uau. Quando nós somos imersos na graça de Cristo. A nossa mentalidade se torna essa. E eu paro de viver na terra. Como se eu tentasse controlar todas as coisas. Eu quero te dizer uma coisa. Se você está tentando controlar tudo. Vai adoecer você. Você não consegue controlar. 2023 vai ser como? Não sabemos. Porque a palavra de Deus. Que o futuro a Deus. Pertence. A nossa vida não está no nosso controle. Mas. A gente precisa saber uma coisa. Que na cruz do Calvário. Jesus Cristo disse. Tetelestai. Você sabe o que significa? Está tudo consumado. É como se Jesus tivesse dito. Eu resolvi tudo. A mente de Cristo. Não acessa um conhecimento específico. Mas o próprio coração do Pai. A mente de Cristo se conecta a Ele. De tal forma. Que ela fala assim. Eu acredito. Que o que você tem para mim. É melhor. Do que eu posso imaginar. Eu confio em você. Eu acho muito bonito. Aquela expressão na Bíblia. Que diz. Que o perfeito amor. Lança fora todo medo. Quantas vezes nós ouvimos isso. Mas essa expressão. É basicamente isso aqui. É eu pegar algo. E colocar nas mãos de alguém. E dizer assim. Eu não sei o que você vai fazer com isso. Mas eu confio em você. É entregar na mão de Jesus. E falar assim. Isso me dá medo. Isso me dá medo. Mas eu confio em você. E coloca nas mãos de Jesus. Você tem coragem. De colocar nas mãos de Jesus. Seus maiores temores. A graça nos foi dada de graça. Mas não foi barata. Jesus já pagou o nosso preço. Quinto e último princípio. Eu quero fechar com você. Exerça a influência do céu na terra. Quem é espiritual. Discerne todas as coisas. E ele por ninguém é discernido. Paulo traz uma chave. O homem que ainda não entregou sua vida a Jesus. Ele pode entender as palavras. Mas ele não acessa o conhecimento. Você pode ler a Bíblia. E eu conheço pessoas. Que sabem muito. Sobre o que está escrito aqui. Mas não conhecem nada. Sobre o Deus que é revelado aqui. Não é sobre ler e entender. Contexto. Geografia. Pessoas. Autores. Fontes. Original. Não é sobre isso. Mas é sobre carregar a essência do rei. É sobre carregar o coração do pai. A palavra discernir. Ela é muito forte. Ela vem de anacrino. Que é peneirar. Peneirar. Tem uma imagem aí? Que a gente consiga colocar agora? Será que colocaram aí? A imagem que eu queria que você tivesse na sua mente. É a seguinte. É daquele garimpeiro. Que precisa fazer ali a sua busca pelo ouro. Então ele pega a terra. E ele começa a peneirar. Ele está em busca do que, gente? Do ouro. Você pode falar assim, ó. Do ouro. Você sabe o que é discernir? É peneirar a sua realidade para encontrar o que Deus está fazendo. O ouro não é a sua realidade. O ouro é o que Deus está fazendo. Mas se você olhar a sua realidade sem peneirar. Você vai achar que nada está acontecendo. Essa talvez seja uma das maiores dificuldades que a gente tem. Eu estava ontem pensando que existem dois tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que são moscas. E existem aquelas que são abelhas. Aprendi isso com o doutor William Douglas. Aquelas que são moscas. Se você colocar uma mosca no palácio. O que ela vai procurar no palácio, gente? Lixo. Mosca é especialista em lixo. Ela só procura o que já foi. Ela só procura o que é descartado. Mas tem pessoas que são abelha. Se você colocar uma abelha no meio do lixo. O que ela vai fazer? Ela vai procurar néctar. Sabe? Quando nós acessamos a mentalidade do céu. A gente não se distrai com as coisas da terra. Nosso pensamento é. Onde é que Deus está? O que é que Deus está fazendo? Jesus vai nos chamar a atenção sobre dois tipos de fermento. Advertiu Jesus. Que todos os uns estejam atentos. E tenham cuidado com o fermento dos fariseus. E com o fermento de Herodes. O fermento de Herodes. É a força do braço. É o controle. Eu posso. Eu não preciso de ninguém. O fermento dos fariseus. É a religiosidade. Independência. Independência. Desconexão. Mas Jesus vai falar sobre um outro tipo de fermento. O fermento do reino. E contou-lhes ainda outra palavra. O reino dos céus. É como o fermento. Que uma mulher tomou. E misturou com uma grande quantidade de farinha. E toda a massa ficou fermentada. Quando nós estamos vivendo na perspectiva do céu. O pouco que a gente tem. É capaz de mudar o mundo inteiro. Jesus. Ele investiu. Em entender na terra. Tudo que ele era. Tudo o que ele tinha. O seu propósito e a sua missão. Jesus investiu 30 anos. Em crescer em conhecimento. Estatura. E graça. E com apenas 3 anos. Ele mudou o mundo. O que muda o mundo. Não é o que a gente faz. Mas é o que a gente é. Enquanto fazemos. Jesus se apropriou. Disso. Se o próprio Jesus fez isso. Quem somos nós. É verdade. A gente está tentando mudar o mundo. Sem mudar a mente. A gente está tentando mudar a esposa. Sem mudar a nossa mente. Tentando mudar o marido. Sem mudar a nossa mente. Tentando mudar o trabalho. Sem mudar a nossa mente. Tentando mudar os nossos filhos. Sem mudar a nossa mente. Então Paulo fecha com o seguinte. Quem conheceu a mente do Senhor. Para que possa instruí-lo. Voltamos aí para o nosso versículo do início. Nós porém. Nós porém. Temos a mente de Cristo. Muitas vezes. Ingenuamente. A gente procura pessoas. Que não tem o coração conectado com Deus. Para nos dar conselhos na terra. E as vezes. Nós entramos em rascadas. Sabe por quê? Sabe por quê? Não é porque essas pessoas são massa. Mas elas não podem peneirar a realidade. Ninguém pode instruí-lo. Sem que seja guiado pelo Espírito. Em João 14. No versículo 16. Jesus nos diz. Eu vou dar a vocês um conselheiro. Ei. Você está precisando de um conselho? Está precisando de um conselho? Procura alguém. Que ouve o conselho. Do conselheiro. Olha só o que Jesus Cristo diz. Eu pedirei ao Pai. E Ele lhes dará o outro conselheiro. Para que vocês. Para estar com vocês. Para sempre. Esse outro conselheiro. É o Espírito Santo. No momento que você chegou aqui. O Espírito Santo. Na verdade. Trouxe você até aqui. Ele trouxe você até aqui. E Ele está permeando vários momentos. Do que está acontecendo. Sim. Talvez vocês estejam imaginando. Será que aquilo que está sendo dito aqui. Alguém falou para o pastor. Para ministrar. E tem a ver com a sua vida. Você acha que alguém. Foi lá. E contou sobre a sua vida. Não. É o Espírito Santo. Que está trazendo a você. Porque Ele sabe o que você precisa ouvir. Ele sabe a palavra que você precisa ouvir. Hoje. É dia. De conectar o seu coração a Deus. Glória a Deus. Que bom que você recebeu esta palavra da fé. Essa mensagem. O Espírito Santo agiu. E certamente. Agora é a hora de você poder dar uma resposta para Deus. A luz do que você recebeu nesta mensagem de fé. Pregada com tanto amor. Uma mensagem bíblica. De Deus para o seu coração. É a hora de você dar uma resposta para o Senhor. E eu quero convidar você a dar uma resposta. E quero fazer três convites para você. Aí na sua tela agora. Aparece um QR Code. E um número de WhatsApp. Para que você que tomou uma decisão. Possa então entrar em contato conosco agora. O primeiro convite. É se você ouviu esta mensagem. E quer tomar uma decisão. De arrependimento. E de receber Jesus no seu coração. Como Salvador e Senhor da sua vida. Agora. A outra decisão que você pode estar tomando agora. E celebramos com você. É se você quer retornar para a igreja. Voltar para a fé. Talvez você se desviou. Dos caminhos do Senhor e da igreja. Mas hoje é o tempo de voltar. É tempo de arrependimento. De mudança de vida. De voltar para a família da fé. Então. Bem-vindo. Você que está tomando a decisão. De retorno agora. Não importa quanto tempo você esteve afastado. Não importa se você se afastou dessa. Ou de outra igreja cristã ou evangélica. Bem-vindo de volta a família da fé. E o terceiro convite que eu quero fazer para você. É se você quer ser batizado. Então. Se você quer ser batizado em águas. Se você está em São José dos Campos. Ou em qualquer cidade onde temos uma igreja da cidade. Ou aí na sua cidade. Entre em contato conosco agora. Pelo WhatsApp. Ou pelo QR Code. E diga. Eu aceitei Jesus. Eu quero ser batizado. Eu não tinha sido batizado em águas ainda. No batismo de imersão. Que é o batismo que Jesus viveu. Lá no Rio Jordão. Sendo batizado por João Batista. E eu quero ser batizado em águas também. Então entre em contato conosco. Amém? Então bem-vindo a família da fé. Parabéns por tomar uma destas decisões. Hoje. Após ouvir esta mensagem. E o nosso campus online. Aqui da igreja da cidade. Está aqui para servir. Onde você estiver. Deus seja louvado. Vamos orar juntos? Pai. Eu quero te agradecer. Por cada um. Que recebeu agora. A tua palavra. E ela tocou no coração. E eles estão dando uma resposta para o Senhor. Eu abençoo cada um. Dos que nos acompanharam agora. Nesta transmissão. Que o Senhor abençoe as suas vidas. Os que tomaram a decisão de te aceitar. De voltar para a igreja. Ou se batizar. Nós assim. Os recebemos. E os abençoamos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco. Se você tem qualquer outra dúvida. Também. Aí no chat. Ou nas nossas mídias sociais. Ou no WhatsApp. Mande para nós. E nós vamos entrar em contato com você. Somos a igreja da cidade. Uma família para pertencer. E aqui no campus online. Uma família para pertencer. Onde você estiver. E seja bem-vindo também. As nossas celebrações presenciais. Você pode ver aí no vídeo. Também. Os horários. E os dias que temos celebrações. Bem-vindo. Deus te abençoe. E até a próxima.